Você não só vai receber esse vídeo, como você vai receber um abraço especial e um agradecimento como cidadão baiano, como ativista das comunidades também, por esse grande encontro e esse êxito que foi o Fórum Social Mundial de 13 a 17 de março aqui em Salvador. Onde nós podemos não apenas conversar, mas demonstrar também essa capacidade boa de, como comunidade, se unir em torno do outro. Nós tivemos a perda de Marielle. Marielle, presente? É que nós temos presente. Presente. E esse Fórum também é para dizer que essa voz nunca vai estar lá. Que nós vamos seguir fortes, dando o melhor da gente para as pessoas, sem nenhum mérito, porque colaborar com o ser humano não tem mérito nenhum. Nós não somos especiais por isso. Mas em alguma coisa Deus nos toca e toca para dizer muito obrigado a você e todos que participaram do Fórum. Gratidão. Aê! Nós queremos agradecer. Você é uma pessoa que representa muito a Bahia na música, nas questões sociais. Nós queremos dizer, não cesse com isso não. Você faz a diferença na vida do Brasil e na vida do mundo. Estamos juntos. É isso aí. Aê!